Inoculação ou estresse basicamente é o que? É você se submeter a situações estressoras, estressante mesmo, tipo falar em público. Ah, você não gosta de falar em público? Então você vai falar em público. Aonde? Com caixa de supermercado. Aonde? Com o porteiro. Aonde? Com, sei lá, qualquer pessoa. Fala com alguém e abre a boca. Para de se esconder, para de andar assim, escondido nos cantos dos lugares, abre o peito e fala com as pessoas, porque você cria repertório comportamental e você começa a desligar aquele circuito daqueles neurônios lá na sua amígdala que fica esquivando você das situações. Você cria um cérebro mais robusto, mais forte, um cérebro mais completo. Sabe uma pessoa, você já viu uma pessoa com aptidão comportamental? Você já viu falar esse termo? Você já viu uma atleta? Quem aqui do YouTube, que assiste o YouTube, talvez vê os vídeos aí do Renato Cariani, do Paulo Muzi, Ramon Dino, Júlio Balestrin, a galera da Maromba, a galera sem pescoço. O que você vê quando você vê um corpo de um cara daqueles? Cheio. Panturrilha grande, quadríceps grande, posterior de coxa que parece uma barriga, o tamanho do posterior de coxa, cintura fina, abdômen forte, a lombar explodindo para trás, uma dorsal gigantesca, deltóides grandes, trapézio alto. O que você vê? Você vê um corpo com uma aptidão física. Não é isso que você vê? Quando você vai ver os caras nas Olimpíadas, eu adoro Olimpíadas. Você vê um corpo de um atleta com muita aptidão física, ou seja, é um corpo completo. O cara pula, escala, força, dependendo do esporte dele. Um atleta que corre um corpo magro, slim, leve, é uma aptidão para aquele tipo de comportamento, para aquele tipo de físico. Você já parou para pensar que existem aptidões comportamentais? Se você é uma pessoa, meu, que você, puta que pariu, cara, você só vai lá no seu trabalho, fica escondido, aí você não fala, aí você é uma psicóloga que não tem medo de aparecer nas redes, tem um perfil fechado com 800 seguidores, atende no plano de saúde, você é uma nutricionista ali meia boca, aí você fala, pô, você tem que aparecer nas redes para encher a sua agenda, não, não, minha mãe está doente, minha tia está não sei o que. Ou seja, você não tem aptidão comportamental, o seu leque de comportamento, ele é frágil, ele é pequeno, você consegue fazer pequenas coisas dentro de espaços muito específicos. Se você abre um pouco, sabe aquela pessoa que tem aptidão comportamental, sabe qual que é? É aquela pessoa que chega em qualquer lugar e consegue se enturmar, velho. Ela consegue falar com o porteiro até o presidente da empresa, consegue falar, ela adapta a linguagem dela, o contexto que ela está, o tom de voz, a roupa que ela está e o tipo de assunto que ela vai conversar. Não tem medo, é uma pessoa que se vira. Isso é uma pessoa com aptidão comportamental. E isso é uma pessoa que vai se dar bem na vida. Afinal de contas, ela chega onde as outras pessoas não chegam porque tem medo. Sabe o que é uma pessoa com aptidão comportamental? É que ela é uma puta de uma merda na vida dela e ela segue fazendo os rolê. Fica mal, chora no banho, imposição fetal. Quem aí não chora no banho? Todo mundo chora no banho. Eu choro no banho. Antes eu chorava mais, hoje eu choro menos no banho. Uma vez por mês, ali dá pra dar uma choradinha bem boa no banho. Pelo menos não é mais imposição fetal. Pelo menos agora é em pé, mais digno. Chorar em posição fetal já era menos digno. Então, é uma pessoa que tá o mundo caindo em volta e ela tá ali, fazendo o negócio. Um episódio que é muito marcante pra mim é o Clóvis de Barros Filho. Que foi no podcast Os Sócios. E ele falou que antes de ir para o podcast, ou numa noite anterior, se eu não me engano, roubaram ele a mão armada no carro dele. E o cara foi fazer, velho, palestra, sei lá o que ele foi dar. Foi fazer. Sabe, isso é aptidão comportamental. É você conseguir lidar com as imprevisibilidades do mundo, que vai ser imprevisível. Agora, se você se esquiva, se você fica correndo, se você fica se escondendo, se você fica andando abaixado, se você não quer se expor, aí você, meu, você vai ser como se fosse um atleta que tem só as panturrilhas grandes. O resto é sequinho. Ou o atleta que tem, sei lá, só o peitoral treinado. Aí gera um desbalanço. Gera um desbalanço de aptidão.